Rapaziada, olha isso aqui mano, ô Bruno, olha isso aqui rapaz, Zé chega aí rapidinho mano. Gente, eu juro, eu acabei de pegar essa carta, acho que a Isa jogou por aqui ó, olha o que tá escrito. Assinado Isa, não conte para meus pais. Decidi gravar rapaziada, porque eu tava saindo aqui, o quarto tava trancado, eu ia sair ó. Aí eu vi a cartinha, aí eu peguei a câmera ali e comecei a gravar. Zé olha isso aqui, olha o que tá escrito aqui. Isa. Isso, olha o que tá escrito aqui embaixo. Não conte para meus pais. Eu comecei a gravar, Zé. Quer ler? O que tá escrito, acho que tem alguma coisa aqui. Zé, mas eu me sinto meio mal, porque tipo assim, ela é... não sei né, peraí tipo... Rapaziada do céu, que doideira. Manda, quer que eu grave? Uhum. Claudinho, tá na escuta? Mas por que ela fez isso? Viu Claudinho, aconteceu um belo aqui, cola aqui no quarto por favor. Rápido. Vem rápido, que eu te conto aqui, que eu te conto aqui. Segura aqui. Quer que eu chamo de guerra também? Melhor. Corre, fala pra ele correr. Entrei. Fecha a porta, fecha a porta. Olha essa carta. Olha o seguinte mano, tipo eu fui sair aqui agora, a porta tava trancada né, daí eu peguei a chave e abri a porta, só que daí eu olhei pro lado e tinha essa cartinha. Só que eu nem abri ainda, tipo tá assinado aqui, tá escrito assinado o Isa, não conte provas dos pais, só que eu tô com medo de abrir e ter alguma coisa comprometedora né mano. Não, acho que ela jogou pela janela aqui ó, pelo lado aqui. Será que... Ela peguei a câmera e comecei a gravar mano. Dá melhor avisar os pais dela? Então, eu tô com medo. Mas isso é janela? Ou não? Então, a gente não... Então, vamos ver. É isso que acontece mano. Pelo menos tá todo mundo da equipe aqui. Junto, a gente lê e toma a decisão nós quatro. Lê aí. É melhor ler entre nós aqui. Confira. Antes de comunicar pros pais dela né, porque não sabe o que é. O que você acha? Mano, se tiver alguma coisa aqui que não tenha comprometido em contar pros pais dela. Aí tem que contar. Mano, ela tem 12 anos, você não tá entendendo isso. A gente precisa ler essa carta aí. Não, eu vou avisar os pais dela já. Lê pra gente. Lê pra gente a carta. Você é bastante bonito. Bom, vou ler, vou ler. Escuta, escuta. Então desenho mano. Bom, não sei como começar essa carta. Essas 24 horas juntos, para mim está sendo bem difícil. Estou em crise de ansiedade e não dormi muito bem. Essa noite. Não estou conseguindo contato com o Vini, então decidi ir atrás dele. Vi nos stories que ele também está na praia com a família dele. Fiz essa carta para não deixar vocês preocupados. Volto, tá? Volto o mais rápido, logo possível. Mas será que tem como, tipo, de a pé? Eu sei que é meio perto da praia. Não, de a pé não tem como. Tem que ir de ônibus. Não, mas você não entende que tem praia. Mas ela foi sozinha, gente. É muito a praia. Qual praia do vídeo, cara? Tem praia calma colada não. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? A Isa saiu. Não, o quê? Ela está aqui ainda? Não, eu não vi. Eu não vi. Mano, nem presta atenção. Entendeu o que está acontecendo? Ela já saiu então, Bruno. Tem que ir. Tá louco os mais dela, mano. A gente está indo atrás dela. A gente está indo atrás dela. Tá, não vai com muito descanso. Mano. Vai devagar. Quem que vai contar? Eu não vou contar. Vai, vai, vai. Tem que ser vocês. Eu não vou contar então. Eu acho que chama de mim. Vai falar pra você não vai assustar ela. Tá, pera aí. Chama a Vanessa ali pra fora, na garagem. Por favor, Vanessa. Oi. Fabinho. Oi. Deus, vamos sair aqui aqui. O dia aconteceu o negócio. Entendeu? Aconteceu aqui. Nada, Rafael. Problema. Problema? Nossa, isso aqui vai contar ou não vai contar? Como assim problema? Não tem jeito. Cadê? Quem vai contar? Eu não vou contar, mano. Conta aí com a gente. Fala de uma vez. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês mesmos vão ver. Ó, é o seguinte. Eu estava saindo do meu quarto lá, né? E aí tinha uma cartinha de baixo, sabe? Acho que foi a Isa que jogou. E é o que está escrito aqui. Bem, não sei como eu vou mostrar essa carta. Essas 24 horas juntos, pra mim está sendo bem difícil. Estou em crise de ansiedade e não dormi muito bem essa noite. Não estou consumindo contato com o Vini. Então decidi ir atrás dele. Vi as listões dele na pré... Mano, ela foi atrás do Vini! Gente, então ela não está aqui mais. Eu não sei se ela já está. Onde que ela está? Mas eu vi ela mais cedo há pouco. Será que ela ficou na praia? Mas ela acho que deve ter deixado a carta saída. Presta, eu tenho a localização do seu lado. Alguém viu a Isa aí? Alguém viu a Isa aí? Pode fazer isso. Chama por isso. Tenta puxar no localizador de iPhone. Tá nervosa, gente. Deixa ele já. Fabinho, vai sentando ligar pra ela. Localizador de iPhone dá pra fazer isso? Dá. Busca mesmo? Busca. Nossa, vai se ela estiver sem bateria. Cadê a Isa, chefe? A gente vai precisar acionar o da resgate. Eu achei que você estava com ela, mano. Tô ótimo, gente. Tô ótimo, gente. Tô ótimo, gente. Não sei quanto tempo estava lá já, Caio. Eu achei ela agora. Tá, tem a localização, gente. Pelo amor de Deus. Erra! Vamos dar uma olhada na praia? E o Felipe, cadê? A Vanessa tá perguntando? Calma que ele não... Pera aí que ela tá nervosa. Só um pouquinho, gente. Conseguiu achar? Não. Localizador... Ah, meu Deus. Filipe! Pera aí que eu tenho a localização do Felipe aqui. Pera aí, mas a localização do Felipe tá dando na praia do lado aqui. Ouviu isso? Tá na praia do lado. A localização do Felipe tá dando na praia do lado. Eles foram de carro pela praia, né? Não tá lá. Já procurei ali também por baixo. Na praia não tá. Pronto, vamos seguir a localização dele. Do Felipe? Do Felipe. Daísão, tá pegando? O Felipe não tá aqui? Ô, gente. Se eles já saíram, é melhor a gente sair também pra tentar pegar eles o antes possível. Não sei qual horas foi isso. Vamos lá, vamos lá. Tá aberto o portão? Hã? O portão tá aberto? Tá aberto? Putz. Não, mas não é pra tá fechado isso aí? Quem abriu o portão? Alguém abriu o portão aqui, ô Vanessa? Foi a Isa então que saiu. Alguém abriu o portão aqui? Já tava aberto? Já tava aberto? Aí então foi eles que saíram por aqui, ô. Alguém ajuda aí. Vamos procurar ela, pelo amor de Deus. Oi, gente. Pelo amor de Deus. Não parece eu vou. Vocês vão ficar aí por lá. Tá bom. Vamos de cá. Vamos aqui, ó. Vai, Fabinho. Você é a Vanessa que é o principal. Entra aí. Ela não atende, Vanessa. Vamos procurando. Vai, Claudinho. Vamos procurando por aqui. Vai procurar na areia lá, João. Vai, João. Vai procurando, João. Ajuda, João. Eu passei a localização. Mas deixa alguém aqui na casa. Pra casa ela volte. Eu passei a localização. Ninguém viu eles saindo, gente. Pelo amor de Deus. Você conseguiu a localização, Vanessa? Eu passei pra você aí. Ela mandou aí pra você no Atlet. A internet não tá carregando. Não, pra Isa sumir o Felipe também, com certeza o Felipe tá junto com ela. Não é possível. Mas ele faz essas coisas assim? Carregou, carregou. Carregou, peguei. A localização é do Felipe. Apareceu? Peguei, peguei. Amor, para, amor. Eles vão tão longe. Eles não tão longe. Vira pra direita. Vira pra direita. Rápido, Bruno. Mas eu vou arrancar o dedão. Vai, 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 vai. Mais rápido que você conseguiu. Mais, agora acabou essa história ali. A gente já falei pra ela. Não é, não. Para que eu pergunto pra moça. Para que eu pergunto pra moça. Você viu eles passando aqui? Não, não pode. Mas a localização, a deslocalização. Quanto tempo faz isso? Será que ela saiu? Eu não sei. Lucas viu agora. Eu não sei quanto tempo faz isso. Eu vi ela... Faz uma horinha que eu não vejo ela já. Pode ir. Eu tava trabalhando e ela passou. Tava fazendo TikTok. Tá na praia do lado, é isso? Foi pra ir. Mas tá parada essa localização. Meu Deus, tá parada a localização. Tá ali na frente, gente. Tá aqui na frente. Puta, mano. Tá longe já as crianças estão. É, esquerda aqui, mano. Esquerdado, mano. Cuidado, cuidado. Pelo meu Deus. Tem táxi aqui na praia? Tem. Eles tão lá ainda. Vai, vai, vai. Calma pra vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É uma camiseta branca. Que roupa que ele tava? Ai, eu sei. Meu Deus do céu. Que roupa que ele tava? Cruza branca é ele mesmo. É o ponto de ônibus ali. Meu Deus do céu. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Não vamos assustar eles, senão a gente pode atravessar e tem carro, gente. É, não assusta. Calma, Fabi. Não assusta eles. Meu Deus do céu. Para aqui mesmo. Espera a nós aí, tio. Ô, gente. Ô, Felipe. Que que é isso, Felipe? Ô, Felipe. O que, gente? Tá assustado, cara? Tá assustuindo, mano? Alô, não avisou você? Não, não avisou, gente. Nem tu me avisou. Tô igual uma louca procurando ela. Tá maluco? Cadê que tu deixou isso, Adora? Não, querendo sair da casa. Porque a gente tava ouvindo. Ah, mas eu vi o filho aonde? Na praia. Eu tô ajudando ela lá em contra. Ai, tu não avisa nada pra nós, cara. Você devia ter ajudado a gente. Que independente se é perto. Avisa a nós, cara. Não, não interessa. Não importa. Mas ela deixou uma carta, gente. Entra. Entra os dois no carro. Entra na porra do carro agora. Eu quero saber. Agora. Agora. Mas a gente tem que saber, cara. Bota ele. Deu, deu. Bota ele no carro. Bota ele no carro. Vai, isso aqui, ó. Abri aqui. Vai, podem vir. Eu pensei que a gente tinha avisado. Não, não interessa. Vocês falaram com nós, pô. Desde maior ela não é. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não tem o telefone também? A Vanessa tá preocupada aqui. Tô passada. Ó, deu pra vocês, hein. Vamos pra Floripa. Ai, caramba. Vamos lá. Tinha a cabeça ainda. Ah, pelo amor de Deus, Felipe. Que susto, velho. Era bate e volta, cara. Com o Felipe. Comunica a nós, Felipe. Vamos pra Floripa agora. Tragou todo o clima agora, e agora? Tá louco, mano. Não é assim, pô. Não funciona. Desculpa. Acontece alguma coisa com vocês aí.